A vitória de Paulo Gomes foi bastante dificultada por Raul Goezal na primeira bateria e por Afonso Giafone na segunda. O Stokka vai pressionando muito o Thiago Camilo. Vamos para a sexta etapa do campeonato 2019 da Stokka. Nestes 40 anos de Stokka já passamos por muita coisa. Enfrentamos crises econômicas no Brasil e no exterior. E vencemos tudo sempre em parceria com os nossos patrocinadores. E a partir de 2020 seremos uma categoria multimarcas. Vimos a chegada da TV a cabo, da internet e das redes sociais. E reinventamos nossa relação com os fãs. Nós vimos o automobilismo se transformar. E também evoluímos para melhorar dentro e fora das pistas. A Stokka é a maior categoria do Brasil. E nós estamos prontos para abrir mais uma volta nessa história. É tempo de manter a calma. A tempestade vai passar. O sem que possível ligaremos os motores. O nosso negócio é superar desafios. Em breve estaremos juntos novamente. O nosso negócio é superar desafios.